Gabriele Miranda, namorada de Hendrick, fez um longo texto nesta quarta-feira, dia 29, para se declarar ao amado, chamando atenção ao alfinetar os haters e ressaltando que o mundo estava contra os dois. O casal tem enfrentado críticas e está envolvido em uma suposta polêmica familiar, pois fãs notaram um distanciamento entre Gabriele e a mãe do atleta. Eu, você e Deus. O mundo contra nós. Eu quero sonhar o que você sonha e ir para onde você está indo. Eu tenho apenas uma vida e só quero vivê-la com você. Quero dormir onde você dorme, me conectar com a sua alma. A única coisa que eu quero na vida. Apenas quero vivê-la com você, escreveu a influenciadora. Hendrick recentemente se despediu do time do Palmeiras para jogar no Real Madrid, na Espanha. O novo desafio do jovem atleta foi celebrado com uma grande festa promovida por amigos e familiares que também prestaram várias homenagens a ele nas redes sociais, assim como a namorada. O relacionamento do casal se tornou público em dezembro de 2023 e eles planejavam se casar em março deste ano, algo que a família do atleta desaprovou.